Pra você que tá procurando um carro semi-novo, que é uma facilidade no pagamento, tem Caoa Facó e tem aqui o Pedro, de semi-novos, que promete que você compra dessa vez. A primeira parcelinha é quando? Somente pra 90 dias. Daqui a 3 meses. Dezembro! Você começa a pagar em dezembro e ainda você aceita o seu usar o compadre de pagamento. E vamos lá pras promoções. Nós separamos dois carros, mas tem muito mais pra você aqui na Caoa Facó. A gente começa com o Gol Geração 3, aí, 2 mil. Esse você tá fazendo quanto? Esse carro de 16.500, faço 15.700 reais. 15.700 reais, sendo que a primeira parcelinha é pra dezembro. Tô gostando, Vectra AGL com ar. Esse você tá fazendo quanto? De 19.500 por 18.500 reais. E facilita em quantas vezes? Essa, 48 vezes. 48 vezes pra comprar um semi-novo, hein? E a primeira parcela é pra dezembro. Tem usado aí, traga, excelente avaliação e dê como parte de pagamento. Obrigada! Tudo de bom, boas vendas pra você. Agora, você que procura zero quilômetro, tem aqui. Vem aqui, olha eu aqui. Ele tá aqui, gente. Cara de gente boa, cara de quem vai fechar excelente negócio pra você. E vem pra cá, Loboê. Vem pra cá, que quero mostrar o Fiesta aí pro pessoal. Um Fiesta, zero quilômetro, a partir de quanto eu compro aqui? Olha, a partir de 13.490, motor 65 cavalos, excelente desempenho. Na subidinha ele vai que vai e pode vir fazer o test drive aqui na Caoa Facó. E agora a gente mostra o K. K a partir de quanto? K a partir de 13.990. Tá aí pra você conferir. Se você procura a Ranger, gente, tem uma taxa em juros especiais de 0,99. Desde que você dê 50% de entrada, é correr aqui pra Caoa Facó. E pra taxista, você tem promoções especiais também? Isso, nós temos Focus, temos Fiesta e temos Sport também pra pronta entrega. Hum, gostou, taxista? Tem vez aqui. De segunda a sexta, das 8h às 20h, sábado e domingo, das 9h às 19h. O endereço de vocês? É, Avenida General Edgar, Facó, 836. Freguesia do O, telefone 39-91-1000, vem pra cá.